Então, por que o Brasil depende tanto dos fertilizantes da Rússia? E eu acho que para começar, o importante aqui é entender primeiro por que o Brasil depende tanto das importações. E é um outro vídeo a gente olhar só para a relevância que a Rússia tem no mundo como um produtor de fertilizantes. Então, essa situação catastrófica, primeira e mais importante pela quantidade de seres humanos que estão sofrendo com essa situação. Mas aí, esse vídeo a gente vai focar apenas na nossa expertise de fertilizante que é também um dos vários impactos que vão vir como consequência desse desbalanço de oferta e demanda no agro. Então, olhando desde a perspectiva de demanda, o Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes no mundo, atrás da China, Índia e Estados Unidos. E ao mesmo tempo, é o maior importador mundial desses insumos, considerando que esses países que eu mencionei, proporcionalmente, eles conseguem cobrir uma maior parte do consumo deles com fertilizantes produzidos nos países deles domesticamente. Em 2021, dos mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes consumidos no Brasil, 85% foram importados. E essa parcela de importações na demanda interna de adubos e fertilizantes, ela tem crescido ano a ano. Então, cinco anos atrás, em 2017, essas importações representavam 76% do total do consumo de Brasil. E foi aumentando gradualmente, a fim de conseguir cobrir essa demanda de fertilizantes que vem crescendo também em ritmo acelerado. Então, se a gente for olhar esse mesmo período, a ANDA reporta que o consumo de fertilizantes em 2017 foi de 35 milhões de toneladas. Depois foi para 39 e até chegar nos 41, 42 milhões de toneladas estimadas para esse ano. É um crescimento significativo em pouco tempo. Eu não sou agrônoma, mas eu sei que o solo brasileiro é de baixa fertilidade, principalmente no Cerrado, onde hoje está localizada a meca do agro brasileiro. Esses solos, eles têm água, eles são profundos, são planos, mas têm essa limitação natural de nutrientes, que é algo próprio da natureza tropical do Brasil. A soja é a principal cultura consumidora de fertilizantes no país. Somada com o milho, a carne de açúcar e o algodão, essas quatro culturas absorvem mais de 90% da demanda de fertilizantes no Brasil. E como vocês sabem, no ranking mundial de produtores e exportadores dessas quatro commodities, o Brasil aparece no top 3. Então, agora, tem como ir tirando essa dependência toda das importações? Acho que a gente vai poder ver isso com mais detalhe numa próxima oportunidade. Mas, assim de bater pronto, o que eu posso falar é que, sim, existe um plano nacional do fertilizante, porém, levar essas ações vão tomar tempo e muito investimento. Então, com certeza, não será algo que a gente vai conseguir resolver ainda dentro dessa safra. Então, se você ainda tem adubo para comprar, corre lá, garanta o seu fornecimento da forma mais competitiva que conseguir hoje. E aí, a gente depois vai vendo com mais detalhes como que a gente vai dependendo menos das importações. Tá bom? Obrigada.